O cumprimento do aniversário da Rota dos Moinhos de Albergaria à Velha regressou. E com o regresso dos eventos, regressou também a boa disposição, numa satisfação que vinha a ser adiada. Este aniversário, o oitavo, começou ainda durante a semana para os mais novos, para os alunos do Jardim de Infância de São João de Louro. Durante uma manhã, os alunos puderam observar o ciclo da farinha, desde o grão ao pão. Visitaram o Moinho de Baixo e os Moinhos da Quinta da Ribeira, onde lhes foi mostrado como é que o grão de milho se transforma em farinha. Seguiram para a sede da Associação Dona Aldeia, em Colhadela, onde puderam experimentar a massa e o ato de amassar o pão. A que se seguiu a colocação no forno e a degustação do próprio pão que fizeram. Uma experiência que ficará e que iniciou as comemorações para as ações do fim de semana. O sábado, dia 9, iniciou-se com uma visita aos Moinhos do Regatinho, em Vilarinho de São Roque, a que se seguiu pelo PR1, a uma pequena caminhada de 2,5 km, dinamizada pela Avilar. Seguiu-se novamente uma visita a um Moinho de Baixo e aos Moinhos da Quinta da Ribeira. Desta vez por adultos que, com mais ou menos nostalgia, recordam tempos idos e que culminaram num workshop dinamizado pela Dona Aldeia, com o título Papas de Milho, em que se ensinou a receita das famosas papas de carolo. A parte da tarde foi passada no parque das imediações do Moinho do Chão do Ribeiro, em Mouquim. A animação esteve ao cuidado do Grupo de Cantares de Santa Eulália e do Grupo de Concertinas da União Desportiva e Cultural de Mouquim. Seguiu-se uma caminhada do Grupo de Escoteiros de Valmaior, dinamizada pela Junta de Freguesia de Albergaria Velho e Valmaior. O domingo, 10 de Abril, começou com uma caminhada desde Alameda 5 de Outubro e regresso, numa extensão de cerca de 10 km, passando pela visita ao Moinho de São Marcos, onde foram restabelecidas as energias. A parte da tarde iniciou com a visita ao Moinho do Porto de Riba, em Soutelo. A animação deste momento esteve ao cuidado da PPA-CDM. Seguiu-se a visita à Atafona, no Sobreiro. Este é um moinho diferente do habitual, em que as pesadas mós eram movidas através da força animal, através de um engenhoso sistema em madeira. A visita continuou para os moinhos da Cova do Fontão, em Anjeja, e viria a terminar junto à Biblioteca Municipal de Albergaria, na Praça Dona Tereza. Um fim de semana especial, onde os tempos do passado fizeram reviver no presente outros mais recentes. Apoio e a terra morA Associação de São Marcos Associação de São Marcos Associação de São Marcos Associação de São Marcos